Não há mais tempo aqui, não há lugar sem fim Paisagem molhada, verdade que é de mim De tantos segredos nesse mar eu navego Vejo dentro de mim, certo que é incerto, certo perto do coração Sempre há dúvidas, ouve uma voz que diz É fácil acreditar e também ser feliz Mesmo que o sol não brilhe mais Terás a luz que vem de mim e por mim tu serás Mesmo que sua voz não soe mais Escutarei teu coração e te protegerei Sempre te pujarei Sonhar sem muros em mim Sonhar, sonhar sem muros em mim Eu queria tanto ter encontrado você Tanto tempo te vi, mas nunca te enxerguei Assim tão real, livre e profundamente Tudo era tão simples E de tanto tempo tenho tempo em meu coração Para te agradecer Hoje eu sou feliz Hoje tenho você Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Legenda Adriana Zanotto